A gente vai começar com o guia do mochileiro, certo? Quem ainda não leu esse livro, saiba que está fazendo o curso errado Melhor você mudar de curso, vai fazer outra coisa Porque não é nerd o suficiente para fazer esse curso, tá? Bom, então a ideia agora é que a gente vai começar fazendo uma espécie de Visão geral de tudo o que vocês precisam Então a aula de hoje vai ser meio laboratório, meio prática É meio um pouco de teoria, tá certo? Mas vai ser mais laboratório Então eu vou mostrar o ferramental que vocês vão precisar para usar nesse curso Ou primeira parte do ferramental, tá? Vocês me disseram que já usaram o GIT Quem nunca usou o GIT, levanta a mão Uma pessoa É, então Boa sorte aí Sucesso Você vai ter que estudar em casa Mas eu ia falar assim mesmo que todo mundo não estivesse sabendo, tá certo? Porque GIT não é esse assunto Mas assim O GIT então vocês sabem que é um repositório onde vocês vão guardar código Os trabalhos dessa disciplina serão submetidas via GIT Tá? Vocês vão criar Uma página de vocês No GitHub Só para essa disciplina Tá? Se vocês quiserem, vocês criam até hoje Não precisa ser hoje, mas criem Porque a gente vai colocar um formulário no Classroom Para você cadastrar a sua página pessoal Mas não é a página pessoal geral Entendeu? Porque o cara que bota a página pessoal geral Vou ter que achar onde foi Não Você vai criar uma página só Um projeto dentro do GIT Só para disciplina Tá certo? É Nesse endereço aí Esses slides vão estar disponíveis lá no ambiente Nesse endereço Quem não sabe GIT É o melhor tutorial que eu já vi de GIT Ele é todo visual Ele vai mostrando como é que você faz as coisas Talala, talala Mesmo quem sabe e não sabe fazer Tem muita coisa que as pessoas não sabem fazer no GIT Eu mesmo tem coisa que eu não sei fazer Aí você pode entrar nesse tutorial aí que ele mostra Vocês, né? Tem muita gente que ainda gosta de usar o GIT No braço, né? É aquele cara que bota a faca no dente Cai na floresta e vamos, né? Comando de linha e tal Não é o meu caso Certo? Eu gosto de ferramenta gráfica Git cracking Sensacional Tá? Excelente Para quem quiser Eu recomendo Que vocês usem Como ferramenta Tá? Bom, esse é o endereço do Github A gente vai desenvolver as nossas coisas no Github Tá certo? Você vai criar na sua conta do Github O seu espaço lá E isso vai ser usado na disciplina Tudo bem? Podem ir perguntando no meio do caminho, tá? Tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes Eu não sei se vocês estão acostumados A fazer documentação no Github Tá? Vocês já escreveram documentação? Não? Não? Bom Então olha só O Github Ele tem uma forma De você Documentar Aquilo que você faz Certo? Por exemplo Eu vou mostrar daqui a pouco Uma página Que é uma página Que a gente vai usar Chamada C2Learn Github.com Santanque C2Learn É essa aqui, ó Peraí Se alguém quiser entrar também Para me acompanhar Essa aqui, ó Tá? Você pode entrar nessa parte Já viu, né? Não sabe se quer ver Algum nome Pode Pode já começar a ver Quais são os horários da disciplina No semestre que vem Todo mundo entrou aí? Professor Oi? É, tá Tá aqui no computador Nós temos que ver lá pra ele A publicação Fica aí entrando Oi? Você pode ver lá pra ele? Bom Então Essa é a página Que vocês vão ver Né? É claro que depende Se você customizou Se é o Github Para o modo Dark Ou para o modo Pronto O meu está customizado Para o Dark É Bom Aí vocês vão ver Aqui embaixo Tá vendo que tem um texto Documentando algumas coisas Vocês vão ver isso Recorrentemente Quando Você pode Nas páginas do Github Você pode escrever Documentação Tá certo? Nos espaços do Github Por exemplo Aqui tem um arquivo Chamado Readme.md Que é um arquivo Que tem esse nome padrão Toda vez que você bota Um arquivo Readme.md Ou na raiz Ou dentro de uma pasta Ele automaticamente Na hora que você entra Naquele lugar Ele renderiza Esse arquivo Embaixo Tá vendo? Então vocês vão Se acostumar A fazer isso Porque A gente vai documentar Muito Vocês vão documentar Muito as coisas Que vocês vão fazer A gente inclusive Vai ter template De documentação Se você quiser Ter uma ideia De como é o Markdown Você não vai conseguir Porque esse projeto É meu Mas eu vou clicar Aqui na canetinha E vou mostrar Basicamente O Markdown É uma espécie De formato texto Plain Que você coloca Alguns caracteres Especiais Para dizer Que você tem Algum formato Por exemplo Esse sustenido No Markdown Significa Que aquilo ali É um título Tá? Se você botar Dois sustenidos É um subtítulo E assim por diante Ele é muito fácil De usar E é por isso Que ele é amplamente Adotado Tá? Isso aqui embaixo É um link Bom É... O que que acontece Eu recomendo Tá? Vocês não vão fazer Isso agora Porque isso vai ser Para coisas Que vocês vão Depois fazer em casa E tal Mas eu recomendo Esse link Aqui Eu vou botar Esse slide Lá no Né? Que tem Que ensina Markdown Tem também Um vídeo Que eu vou compartilhar No ambiente Para quem quiser Aprender Markdown Tá certo? Que eu gravei É... Markdown em 15 minutos Em 15 minutos Você aprende Não tem nada demais Tá certo? Bom Aqui é um slide Mostrando alguns detalhes Sobre o Git Mas eu vou pular Porque eu estou entendendo O que vocês Entendem Sobre o Git O Markdown Como eu falei É uma linguagem textual Que você usa E depois ele transforma Isso num texto Que fica Com apresentação Bacana E a gente Vai usar isso Para documentação Por que eu escolho Markdown? Porque todo mundo No GitHub Usa isso Certo? Se você Não sabe usar Markdown Você está fora Das ideias Desse projeto Sobre em sorte Todo mundo Hoje em dia Documenta tudo Com o Markdown Então vocês Tem que saber Markdown E ponto Tá? Bom Tem dois projetos Que a gente Vai usar Durante esse semestre Tá certo? No meu Projetos meus Do GitHub Que a gente Vai usar Esse primeiro Set Your Learn Ele só vai servir Para esse começo E para alguns momentos No curso Que eu vou querer Comentar algumas coisas Do C Comparado com o Java Mas na maior parte Do curso A gente não vai usar Ele Porque a gente Não vai fazer O curso Em linguagem C Tá certo? Esse projeto Ele vai guardar Tudo que tem Desrespeito ao C Especificamente Tá certo? Ah André Mas por que eu vou Ter que trabalhar Com C Nesse começo? É porque logo É só na primeira aula Eu vou dar uns desafios Para vocês Em linguagem C Tá certo? Que vocês Já tem que conseguir Fazer Porque isso aqui Não é a aula de C Eu imagino Que vocês já sabem Programar em C Tá certo? Mas depois A gente vai pegar Isso que vocês Vão fazer aqui E na próxima aula A gente vai Transformar isso Em Java Ele vai ser Uma espécie De ponte É tipo assim Quem já assistiu Matrix Né? Já assistiu Aquela cena Né? Da Trinity Saindo ali E tinha um helicóptero E ela não sabia Pilotar o helicóptero Lembra dessa cena? O que aconteceu? Você lembra? Nunca assisti Hã? Nunca assisti Então a Trinity Fala Tank Precisa aprender A pilotar No helicóptero Certo? Alguns minutos E a Trinity Corre pro helicóptero E já começa a pilotar Na próxima aula Vai ser assim Tank Precisa aprender Java Eu vou pegar do C Eu vou transformar tudo No Java E numa aula Você estará programando Em Java Calma É brincadeira É só pra É só pra gente fazer Um começo rápido De algumas coisas Em Java Que são parecidas Com C É uma ilusão Achar que se você Sabe C Você sabe Java É uma ilusão Mas tem muita estrutura Da linguagem De Java Que é baseada no C E que você consegue usar Do mesmo jeito Que você usava em Java Então a gente vai Aprender esse jogo Esse é o projeto Que a gente vai usar Durante o curso Mais vezes Tá certo? Java to learn Esse é o projeto Que vai nos acompanhar Muito tempo Se vocês quiserem entrar Vocês já podem abrir Aí a página Tá certo? Tudo bem? Ok Agora vamos falar Do Júpiter Vocês usaram Júpiter Nas outras disciplinas? Não Ah Então é por isso Vocês não estão felizes Estão achando Todo mundo meio cansado Meio triste Não sabe usar Júpiter Então vamos lá Júpiter O que que é O Júpiter? O Júpiter Ele é uma plataforma Deixa eu ver se tem algum texto Falando sobre ele Bom Esse projeto Ele começou Do IPython Que era uma ideia De criar um Python interativo Que você pudesse usar No navegador web Tá? É competidor de JavaScript? Não Por que não? Porque o JavaScript Ele é processado Totalmente no navegador Tá? O IPython A ideia É que a apresentação Era no navegador Mas a execução Era no servidor Era um processo assim E aí eles criaram Essa versão Que evoluiu Para o Júpiter E qual a ideia Do Júpiter? A ideia do Júpiter É criar um ambiente Nativo No navegador Não é? Onde você pode Desenvolver código Tá? A abordagem principal Do Python Do Júpiter O Júpiter É uma ideia Experimental Ele é feito Em caixinhas Que a gente vai Aprender a usar E nessas caixinhas A gente pode Rodar código Testar código Experimentar coisas Executar coisas Reproduzir O Júpiter O Júpiter O Júpiter é Extremamente utilizado Pelo pessoal Por exemplo De ciência de dados Porque as vezes Você quer Construir todo um processo Que você foi desenvolvendo Uma pesquisa E você vai documentando E você vai documentando Todo ele Em Júpiter Por quê? Porque o Júpiter Além de ter código Também combina código Com descrição Com texto Você pode documentar Usando Hã? Pô, dedução lógica Usando o que Para documentar? Markdown Markdown Obviamente Markdown Então mesmo Markdown Que vocês vão aprender A usar no GitHub Funciona também No Júpiter Tá certo? Então vocês já viram Que vocês estão Um pouco atrasados Estão precisando Dar uma Né? Uma corrida Uma malhada Porque o Júpiter Não está sabendo isso Markdown É um negócio Que você só tem Que estar sabendo Certo? Bom Então O notebook Ele é um negócio Super bem sucedido Porque ele mescla Documentação Código E mostra E às vezes Ele guarda o resultado Tá? Então por exemplo O notebook Ele começou a ficar Muito famoso Por quê? Porque tem um cara Que foi Nobel Prêmio Nobel Que documentou A descoberta dele Num notebook E aí você consegue Baixar e abrir O notebook do cara E executar Os experimentos Que ele fez Ali na hora E ver Como ele chegou A aquela conclusão Então os notebooks Eles começaram A ser muito usados Para isso Em alguns lugares Eles são usados Para provar Alguma coisa Que você queira Você mostra O notebook lá Então As três coisas Documentação Código E o resultado Você consegue gravar Eles e reproduzir Tá? Só que o grande lance É que aquele código Que o cara Está te mostrando Você consegue mudar O código E rodar de novo E ver se funciona Tá certo? Então por que Que nessa disciplina Eu escolhi o Júpiter Tá? Porque na minha opinião Ele é a forma Mais poderosa De eu Vocês vão ver No laboratório Que a gente vai fazer hoje De eu ir documentando O que eu quero E dar o espaço Para você construir a coisa Documenta Dá o espaço Documenta Dá o espaço Tá certo? Então a forma Mais poderosa De a gente Desenvolver Um processo Todo documentado Que você vai vendo O que você tem que fazer Vai executando Vai ver se chega No resultado É mais É tudo integrado Num lugar só Tá? Tá Então esse é o Júpiter Certo? Esse é o Júpiter Bom Vocês vão ver É Bom Eu falei Sobre essa coisa De que O notebook Que é o que a gente Tá usando aqui Na área de ciências Ele tá se tornando Fundamental Hoje em dia Na área de ciências Todo mundo tá aprendendo A usar notebook Inclusive de outras áreas Eu trabalho com gente Da química Que sabe usar notebook Com gente da biologia Que sabe usar notebook Tá certo? A ideia do notebook É que você vai ter Transparência Reprodutibilidade Reuso Algumas conferências Já estão pensando Em pedir junto Com o artigo científico Um notebook Provando daquilo que você fez Tá Antes de eu explicar A arquitetura A gente vai ver O notebook funcionando Tá certo? Primeiro a gente vai Rodar ele Como se fosse Uma coisa meio mágica Aí daqui a pouco Eu vou explicar Como é que a mágica Funciona Então Vocês vão entrar Lá no C2Learn Junto comigo Tá certo? Vocês vão entrar Comigo aqui No C2Learn E aí Vocês vão identificar Esse botão Que tem escrito LaunchBinder Tá vendo? Pode ser qualquer um Deles hoje Tá? Eu vou abrir Numa outra aba Mas pode ser Qualquer um deles hoje Ué Ele tá dando Bad Gateway Nossa No de vocês também Tá dando Bad Gateway Caramba Cara Primeira vez Que acontece isso Oi Oi Tem um que foi É porque na verdade Ele sorteia Um servidor E se eu cair No servidor O seu Ele deve ter sorteado Um que foi Né Espera aí Eu vou dar um jeito Deixa eu ver É o GH Ó Vocês vão fazer É o seguinte Gente Não Espera aí O seu GH Também É V2GH Estranho Vocês estão indo Ou não? Agora o meu foi Tenta aí de novo Vocês Tenta ver se eles conseguem Pô Tomei um susto agora Muitos usuários Caramba É que ele sorteia um servidor Ele tá sorteando Esse GH E esse GH Tá dando crash Ah não Ele já tá associado Ao GH Né Espera aí Espera aí Só um instantinho Gente Eu vou ter que tentar Resolver isso agora Bom Então Se Se A gente não tiver mais problemas Com o binder Como a gente teve hoje Tá O notebook Né Infelizmente Sem o binder funcionar Eu não vou conseguir mostrar Pra vocês Tá É O notebook Ele É Ele funciona assim Você conseguiria Conseguiria rodar o código Né Escrever código No browser Tá certo Deixa eu mostrar A cara Como seria Não vai funcionar Como notebook Mas vai dar pra vocês verem O jeitão Tá Se vocês entrarem aqui Na pasta notebook Tá E entrarem aqui Nesse c01 básico E esse Essa extensão YPNB É uma extensão De notebook Tá certo O GitHub Ele vai mostrar Ele vai mostrar A cara Do notebook Ele não tá rodando O notebook Aí Porque eu precisaria Que aquele ambiente Rodasse Mas a cara Do notebook É essa Que vocês estão vendo Eu consigo escrever Aqui uma documentação Ele tem uma caixinha Que eu consigo escrever Código Em linguagem Numa linguagem Como o C Por exemplo Oi Oi Voltou Será que eu consigo Deixa eu ver Esse aqui é o Java Deixa eu entrar no C Deixa eu tentar aqui Pra ver se vai É No meu Tá indo agora Talvez Funcione Tentem aí Tá Ó Agora no meu Foi até rápido Vem aí No de vocês Foi Entrou muito usuário Entrou muito usuário Eu acho Que tem uma história Bom Eu vou mostrar aqui Tá certo Depois A gente tenta Dar uma solução Pra quem tá Tendo problema Em rodar Então o que O que O que Que o notebook Faz É Se você pegar A estrutura Do meu GitHub Tá Que é essa aqui Tá Essas pastas Todas Eu aqui Estou no ambiente Jupyter Certo Você vai ver A mesma estrutura De pastas Aqui Daqui a pouco Eu vou explicar Como é que Isso é replicado Isso não é Obrigatório No notebook Mas nesse notebook Aqui eu fiz isso Então eu vou Entrar aqui Nessa pasta E vou abrir Um arquivo Típico do notebook Que é esse básico Por exemplo Tá certo Que eu criei nele Eu poderia criar Um novo aqui Se eu quisesse Tá vendo E aí você tá vendo Aqui que ele me pergunta Mas você quer fazer em python Quer fazer em c Por que Por que que não tá Aparecendo java É porque ele tem Que tá preparado Pra aquilo que você quer Daqui a pouco Eu explico isso Tá Esse aqui eu preparei Pra ter java Pra ter c Não é o normal dele O normal dele É suportar o j O python É o normal Mas você pode acrescentar O que a gente chama De kernel Eu coloquei o kernel c Aqui Então eu posso abrir Aqui Tá vendo Esse é um notebook Clássico Tá certo E Vocês estão vendo Aqui na verdade Tem duas células Essa célula Primeira de cima É documentação Certo Se eu der um duplo clique Nela Vocês vão ver Código em Markdown Tá Isso aqui é Markdown Lembra que eu falei Que sustenido é um título Tá Então Se eu der um duplo clique Ele edita Se eu der um play Ele renderiza o Markdown Ele mostra o Markdown Na sua versão final Tá certo Por exemplo Exemplo de entrada e saída Aí eu vou aqui Pra baixo Na linha de baixo Mais Uma linha Só que isso aqui Não tá como título Tá vendo Aí ele vai aparecer Aqui embaixo Mais uma linha Ah Eu quero botar um negrito Aí tem uma tecla Que você bota Asterisco 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 Aí ele fica negrito Tá vendo E aí tem essas coisas assim Então essa é uma célula De documentação Essa aqui é uma célula De código Tá Eu consigo dizer Pra ele Aqui ó Tá vendo Código O Markdown Eu consigo dizer Qual é o tipo De célula Que eu quero Ah Eu quero uma célula De código Então tá bom É código Se for código Eu posso dar play E ele executa Por exemplo Ah mas e se eu mudar Aqui Não é Hello world Eu escrevi outra coisa Aqui Por exemplo Por exemplo O dinossauro pulou na lama Eu não sei quem fica arranjando Exemplo de dinossauro Na lama Se eu der play aqui agora Né Tem que estar na célula Se eu der play Ele vai executar Um novo código Tá certo Então por que que A gente quer usar O Jupyter Se ele se comportar Né Porque ele vai me dar Essa possibilidade De É Eu ir documentando O lab de hoje Vai ser assim Eu vou pedindo as coisas E você ganha o teu espaço Pra fazer as coisas Que vocês querem Tá certo Bom É Ok Voltando pra apresentação Como é que o Jupyter Faz essa mágica De rodar qualquer coisa Tá Da onde é que vem Essa mágica Certo Essa mágica vem Porque na verdade Ele não roda No navegador Ele dá a impressão De que está rodando No navegador Mas ele não está Rodando no navegador Tá Ele está rodando Isso num servidor Tá Daqui a pouco Eu vou explicar pra vocês Onde está esse servidor Que a gente rodou agora Então na hora Que eu escrevi Aquele código em C Que eu mostrei pra vocês E dei um play Ele manda esse código C Pro servidor O servidor compila O código Tá certo Executa o código Executa o código no servidor Tá certo Pega o resultado E traz de volta E mostra embaixo Da célula Certo De forma transparente Isso é lindo Tá É lindo Porque eu consigo rodar Várias linguagens Várias coisas E eu não preciso fazer Com que o navegador Consiga Rodar C O navegador Roda Python Então isso é uma coisa Sensacional Tá certo Então funciona assim O browser Tem o notebook Server Então o browser Conversa com o notebook Server O notebook Server Ele executa Gera o resultado E devolve pro browser Tá E você pode Adicionar o que a gente Chama de kernel Originalmente Ele vem com o kernel De Python Tá Então é assim O browser Manda pro server O server Vai pegar o arquivo Vai rodar no kernel O kernel Manda o resultado Pra cá E ele mostra O resultado No navegador Então Você Aí Uma das coisas Que a gente tentou Fazer agora Que tá dando um pouco De problema É o seguinte Existe um projeto Chamado binder Tá O binder É uma segunda Coisa O que que o binder é O binder é um projeto Gratuito Free Que eles dão pra gente Servidores De graça Servidores Eles tem um servidor lá Binder Que ele te dá de graça Pra você usar Tá certo E O binder Permite Que eu crie Uma associação Com o meu projeto Git Hub Então eu posso dizer Assim pro binder Binder Eu quero O meu projeto Do GitHub Disponível No notebook Você entra Numa telinha Muito fácil Como essa E vocês um dia Vão fazer isso Pro de vocês Também Se a gente Continuar usando isso É uma telinha Chamada MyBinder.org É uma telinha Muito fácil Você não precisa Nem criar Conta sua Se cadastrar Nem nada Você vai dar Os dados Do seu repositório Aqui E ele vai gerar Um link E aquele link Vai fazer com que Você consiga Abrir seu notebook Seu repositório Seu repositório inteiro Do GitHub No Binder Tá Então Na verdade Quem está fazendo O papel desse servidor Que eu falei Que ele manda Rod Traz É esse servidor livre Que o binder Está me dando Além disso O binder Ele já tem lá O O Júpiter Instalado E ele já monta Para mim Lá O que eu quiser Tem mais uma Uma firula Que vocês vão Aprender a fazer Também Que eu posso Criar uma pasta Especial Binder No meu projeto Dando algumas Configurações Específicas Por exemplo Eu posso dizer Para ele Que eu quero Que ele Disponibilize Um kernel Em linguagem C Então Quando o MyBinder Montar a máquina Ele vai montar Uma máquina Com kernel em C Ou em Java Ou outra coisa Que vocês queiram Ou banco de dados Eu uso isso Na disciplina de banco de dados SQL Tá Você pode botar Coisa bem pesada Aí nele Ele roda Tá Então Dentro dessa ideia O Binder faz isso Ele pega o seu projeto Do GitHub E transforma No notebook E ele permite Que você coloque Kernels Nessa disciplina A gente vai usar Um kernel de C E um kernel de Java Tá No nosso projeto Sempre vão ter Dois links O que é A última versão Testada e estável E a última Uma versão disponível O que isso quer dizer A última versão Testada e estável Significa Que eu consigo No Binder Congelar uma versão Lá Tá Então eu costumo Pegar a última versão Que eu testei E sei que está funcionando E congelo ela Então você sempre vai Esse link Sempre vai funcionar Funcionar Não no sentido Ah mas hoje Não funcionou Não é isso que eu estou falando Hoje não funcionou Porque sei lá O que aconteceu No servidor dele Mas eu estou dizendo Às vezes você faz Algumas coisas Na sua instalação Na sua configuração Do ambiente Que dá errado Na hora de ele montar O notebook Eu não vou entrar Nesse detalhe agora O link de baixo Ele vai servir assim Ele vai ter a última Mas pode ser Porque às vezes Eu estou mexendo No negócio ainda Que ele quebre Por alguma razão Então ele é sempre A última release Que eu acabei de lançar A última coisa Só que pode quebrar Eu só vou usar Esse de baixo Em casos Que eu acabei De postar o negócio Eu preciso Que vocês usem Já na aula Tudo bem? Bom Todo mundo conseguiu Rodar o notebook aí? Todo mundo conseguiu? Alguém está com problema? Quem está com problema ainda? Só você? É quase sim A senha? É Você tem que ter conta aqui Você é daqui Da operação? Só Eu acho que Bom Faz dois anos Que eu recebi A senha Então Esqueci Você não tem Você não tem Gostado no e-mail não? Você não tem Gostado no e-mail? O e-mail É Uma boa forma É Você recebeu Um e-mail Com isso né? A outra forma é Aqui Aqui dentro Tem um guichê Eles atendem alunos Você pode ir lá Ver se eles conseguem Se dar acesso a isso Porque É a única forma Tá Note que você tem duas contas Uma é a geral da Unicamp E uma é do Instituto de Computação Nas máquinas Aqui de dentro Você usa A do Instituto de Computação Tudo bem gente? Legal Tchau 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 Tchau